É da construção civil, através da outorga onerosa, uma espécie de imposto pago pelas empresas do segmento para a ocupação de áreas de Itapema, como uma devolutiva para contribuir com a cidade, que será custeado o projeto do alargamento da faixa de areia da meia praia e do estreito. A outorga onerosa cria uma taxa para que construtores possam aumentar em até 30% o potencial de construção de prédios no município, tornando-os mais altos. E, consequentemente, a arrecadação desse valor é destinada a ações que impactam na vida dos moradores. A ampliação da faixa de areia e a requalificação da orla da praia tem um custo estimado de R$ 98 milhões. Essa é considerada uma obra importante, já que o recurso vem da construção civil e não vai impactar o orçamento da prefeitura. Em contrapartida, com a ampliação da faixa de areia, aumenta o cone de sombreamento e amplia o potencial construtivo, o que também ajuda a construção civil, já que haverá prédios ainda maiores, mais qualidade de vida para o morador e para o turista. Existe uma percepção equivocada de que essa obra concorre com outras obras. Então, as pessoas às vezes questionam por que não prioriza hospital, etc. A verdade é que nós temos ali pelo menos umas três dezenas de obras prioritárias e que se o poder público não fizer concomitantemente, não tem como acompanhar o desenvolvimento da cidade. Essa obra foi pensada para se autofinanciar, ou seja, ela se autofinancia. Por quê? Porque com as obras de alargamento e de expansão de todo esse parque linear aqui, essa outorga onerosa, que digamos é específica, é nova e que ela vai ser feita através de CEPACs, certificados de adicional de potencial construtivo, é isso que financia a obra. E financia, inclusive, com sobra e com capacidade de qualificar também as vias de acesso da Avenida Neuro Ramos para a praia. Considerado o projeto audacioso, autossustentável e importante para a mobilidade urbana, meio ambiente, turismo e economia, a ampliação da orla envolve muitas ações que tendem a impactar várias áreas da cidade. E essa transformação destaca o retorno da construção civil, que fomenta a geração de emprego e renda no município, para obras que prometem impactar ainda a vida de muita gente. Eu acho que se insere dentro daquilo que as pessoas esperam de uma administração pública. O uso inteligente de instrumentos modernos de gestão, diferentes de gestão, exatamente para que a gente não precise retirar dinheiro daquela arrecadação ordinária e que a gente possa vocacionar esses recursos para aquilo que, de fato, é fundamental. E daí, sim, a conclusão do hospital, que tem recurso da Autorgo Nerosa, do centro de autista, que tem recurso da Autorgo Nerosa, um conjunto de outras obras que têm essa contribuição da Autorgo Nerosa. E podemos citar aqui a terceira avenida, as agulhas de incorporação, desincorporação, requalificação daquele trevo do túnel de bombeiro, a ponte da 306 que está sendo construída, a avenida entre os bairros Tabuleiro e Várzia e algumas outras obras. O projeto segue na fase de levantamentos ambientais para análises solicitadas pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA. Reuniões foram realizadas na última semana para alinhar detalhes desses pedidos e dar sequência nas etapas ambientais. A ampliação da orla inclui também a construção de avenidas, requalificação das ruas de acesso e até mesmo retirada das tubulações da areia, que acabam muitas vezes despejando, em alguns pontos, esgoto no mar. E o outro aspecto é essa contribuição de esgoto que a gente falou. Nós vamos retirar da praia para colocar para os rios. Bom, isso resolve um dos problemas. O segundo, que é a contribuição do esgoto, também está sendo estruturado e também na revisão do plano diretor, que é a criação de uma outorga onerosa para uma área que não contribui ainda e que é a mais adensa, na verdade, que são os bairros morrentes, Leopoldo Zarlene, com essas construções chamadas de interesse social. Bem, com essa outorga que está sendo criada, que se estima arrecadar entre 10 e 15 milhões por ano, vai se poder subsidiar, o município vai poder subsidiar todas as ligações de casas que hoje não estão ligadas na rede. A obrigação da concessionária, da Conasa, é fazer a rede coletora, mas a obrigação de ligar é dos proprietários. Mas essas ligações custam em torno de 2.500, 3.000 reais. Para isso que deve ser feita essa outorga onerosa, para subsidiar isso e para que a gente, então, tenha os pontos com vulnerabilidade o ano inteiro. Fique bem claro que as pessoas que estão preocupadas, fiquem tranquilas de que não será retirado dinheiro das áreas essenciais, saúde, educação, segurança pública, etc. O recurso, que no total serão de 94 milhões, essa estimativa de arrecadação para a faixa de areia, para a avenida e para a requalificação das ruas de acesso à praia, ele virá exclusivamente da construção civil, numa operação estruturada para isso e que, de acordo com o estatuto da cidade, o recurso nem pode ser desviado para outras áreas, tem que ser exclusivamente para as obras que foram programadas.